No carro frito. No carro frito, Warne. Nossa, tutu. Sou lindo. Que isso, véi? Escreve a casa, escreve a casa, escreve a casa no chat. Agora ele fez. A casa. É, não sei o que é também. Sei lá, pode estar lá. Mas por que eu indo? Que eu vou atacar a Ashe, tá? Tá pegando. Tá pegando. Saiu? Tá pegando. Tá pegando. Está pegando, parado igual um botão. Mero deus. Bogo. Caraca. Estou me bebeu, está me peor. Nossa. Nossa. Nossa! Mano, eu dei 2 mana tap Não valeu Cala a boca Botou da azul Matou o plant Voltando Gizab Meu amigo é o melhor Meu amigo é o melhor Vamo time, vamo tutu Pai foi chumbando Bicho não vara, cara Vara só eu, eu chego Gordo Calma aí, calma aí Tô indo sim, Zé Amigo Vou pegar a garrafa do nome, só deixa mais atenção Mute tá no bomb Mute quis, pai Peguei, peguei no mute Nossa, Guizão, jogou Tu viu a bala aqui, eu dei Mano, mas só que eu pinei nesse cara Tô na tela do jogo Matei um, cê tô Matei dois, cê tô Matei três, cê tô Vamo Eu ganhei tutu, vamo Uhuuu Uhuuu Confia no meu amigão, caralho Matei um, matei um, matei um Ainda é mesmo Ainda é mesmo Esquerda total é ali Esquerda total é ali, esquerda total é atrás shield Esquerda total é esquerda total Esquerda total é agora Atrás shield agora Eu confio em você, irmão Eu só ganhei manurro porque cê falou que confia, tá Jogou muito forte Jogou muito forte Jogou muito forte Ah mano Ah burro 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 burro, jogou muito Eu queria quebrar a câmera o caralho Olha, olha, olha Carburinho Carburinho, você não tá ligado Olha, ele tá voando ainda Não tem um Maveco Enfonso, localizou uma bomba, contra a gente O que é isso? O que é isso? Nossa! Nossa! C4 set Nossa! Não Tem um deitado ainda Dentro do elevador Dentro do elevador tem o Tá caído aqui ó, peguei outra Caraca, tô todo lagado Vai gol, vai gol, a gente vai ter que abrir Da porta do charuto eu acho que tem um Ah Peguei, peguei Acho que tá pro charuto, tá pro charuto Charuto não, dentro do bomb, quer dizer, dentro do bomb Eu também acho, ele tá pro esquerdo mano Vara ele, corre aqui Tá novo, tá novo, novo Eu ouvi novo mano Tá novo, tá novo, tá novo Agachado, agachado, agachado Aí, 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 vem, vem Eu me losei, cuidado Vamo 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 galera Pô, eu não quero falar nada não Mas o elevador me pegou, tá mano Vamo 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 O que é isso? Ai! Fez! Vou dar um ataque agora Assim, Rafa? Não tem mais coisa Não tem mais coisa Oh! Nossa! Toma então Não pega, véi Oh! Ai! Deixa eu testar ainda Tem um banho desse burro Nossa! Tchau! 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 Obrigado.